Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e é o seguinte, nós estamos de volta aqui no Rumo ao Estelato de PS2 e vamos lá com a oportunidade da nossa série, beleza? Bom galera, antes de começar eu quero mandar um salve pro Vitor Hugo, Valdemir Gamer, Pedro Henrique, John Jones Games, Realidade Virtual, Joadson Souza, José Francisco, Lipe Pereira, Hardexpert e CD7Gamer. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Galera, eu vou fazer esse mês todo aqui de dezembro, né? Vamos jogar do Atlético, até Leganês e independente de se for gostado de algum jogo ou não, beleza? Agora eu vou aderir essa ideia de fazer um mês por vídeo. Se, sei lá, um mês tiver quatro partidas, a gente faz cinco, tá ligado? Vamos lá então galera, hoje vamos saber se vamos nos classificar para a Euro 2016. Será que a gente... Mano, tomara, tomara que a gente consiga, né? Vamos ver como é que tá aqui a nossa situação na Copa, nessa eliminatória aí da Euro 2016, mano. Bom, então em segundo lugar, mano. É só manter, é só manter. Agora é tentar as duas vitórias sobre a... Vai ser justamente sobre a Hezlovenia e a Rússia, né? Se a gente ganhar agora a Hezlovenia seria muito importante, já que a gente pode se afastar deles, né? E depois a gente contasse só com a derrota da Rússia e independente do que aconteça lá, a gente ganhasse justamente por saldo de gol, beleza galera? Bom, vamos lá então, partiu. Ainda bem que a gente não vai enfrentar a Bélgica, né? A gente já perdeu. A gente chegou a perder para a Bélgica. Agora vamos enfrentar o Atlético de Madrid e eu sou banco para esse jogo de hoje, beleza? Por que? Eu não sei. Mas foram umas partidas aí que eu tirei seis e fiquei fora do jogo seguinte, né, mano? Parece que é uma nova atualização aí da Konami, mano. Será? Será? Zoeira. Vamos lá, mano. O jogo contra o Atlético de Madrid, que é um adversário que tem ótima familiaridade, né? Já que perdeu para a gente de 4 a 0 na época que a gente torna pelo Vila Real. Vamos lá, quando entrar eu volto. Mas era fácil que eu vou entrar agora nesse o segundo tempo e como centroavante no lugar do Sanabra, como sempre, né? Vamos lá, então. É o nosso melhor aqui. Para a gente conquistar o técnico que parece a nossa confiança com ele. Não está muito boa, hein? O Vindigo Costa, o goleiro espalmou. Já faz tasada, mano. Bom, só vai para o Daniels. Bateu para o gol travado. Sobra. Chute só para o gol, cara. Fica a enrolação toda. Era só bater para o Lohmann. Tem muita burocracia ali, hein? O Denis puxou para a esquerda, bateu para o gol, mano. Muito fechado ali, cara. Difícil de bater, né? Muito marcado. Caraca. Vocês vão ver, né? Tentando dar vitória para o time aí. Está merecendo, inclusive. Essa partida está merecendo. Boa passagem. Bateu para o gol dele mesmo. Daniels errou. Por quê, cara? Sete amarela, Daniels. Ah, se tivesse virado antes, hein? Soubesse o cara não ia vir marcar. Eu teria descido, né? Batei para o gol, velho. Nossa. E aí, terminou a partida. Ficou no 0x0, mano. Do céu. A gente perdeu uma oportunidade enorme ali, cara. Se a gente tivesse virado, era outra coisa, né? Mesmo assim, ainda foi melhor jogar a partida com o 7 mesmo. Sem dar um passe, né? Nenhum passe eu dei. Só chutei para o gol. Carreguei a bola para a área. Beleza, galera. Vamos lá, então. Partida agora super importante. Decisiva, né? Não é decisiva ainda totalmente 100%, porque ainda tem mais uma rodada depois dessa. Mas mesmo assim, uma vitória que é super importante para a gente estar já mandando uma engajada nessa classificação para a Euro 2016. Vamos lá, então. Espero que a Inglaterra baixe o espírito de jogar bem, porque está precisando, mano. É isso aí. O jogo vai ser na Juventus Stadium. Galera, quem não deixou o like, deixa o like logo no início aí, porque é bastante importante. Ajuda bastante na divulgação indireta, né? Dos vídeos. Isso tem ajudado bastante também, né? Impressionar os vídeos. Ultimamente, né? As views, o feedback tem aumentado bastante. Desde quando eu comecei a postar vídeo com mais frequência, né? Então, continua ajudando aí, descendo o like, que já ajuda bastante, beleza? Isso dá o trabalho de ficar compartilhando, né? Dizem que muitos de vocês não gostam de ficar compartilhando o vídeo, mano. Só o like de vocês já vai ajudar bastante a divulgar indiretamente. Talvez muitos não saibam disso, mas o like ajuda bastante a divulgar indiretamente. Marcos Rasforges, estamos contando com você e com o Harry Kane, mano. A gente só fez um gol nessa eliminatória, cara. Apenas um gol e foi o meu. Mas o Lovênia não tem. Hino, né? Como esperado. Vamos lá, então. Partiu para as escalações aí. Nem sei... Se eu vou ganhar, nem conheço, cara. Nenhum deles. Atraideira, o Kreen, lateral esquerdo é... Camisa 1. Conheço o Kreen, o Kite, o Josite, o Lissite também. É, até conheço alguns jogadores ali, no pé de 2014 e tal. Não todos. Vamos lá, então, galera. Partiu o jogo contra a Eslovênia. Super importante, mano. Super importante mesmo. Primeira vez que Daniels vai jogar de Lula, hein. Vamos lá, então. Jogaram o Daniels. Abateu o Fugou ali mesmo. Nossa, ele já visualizou legal ali, hein. Mas o goleiro segurou. Ah, não acredito, cara. Se o Dele Alli não tá ali, eu ia pegar de prima, mano. Isso aí. Pegar a bola e chutar, né. Peguei a bola, não consegui chutar, porque o Dele Alli se meteu ali sem impedido, mano. Vamos lá, galera. 38 minutos ainda. Demos aquele chute. Nada de bom momento ainda. Temos dois lados. Tá muito difícil, hein, cara. Olha só, não consegui acertar esse passo. Vindalizar um pouco aqui. Nossa, Dele Alli não dá pra ter feito isso. Os caras chegando e foi erro, meu. Vocês viram. Droga, mano. Droga, mano. Não era pra ter tomado esse gol. Ray Gost. Caraca, mano. O 0-0 tava bom, mas tomar gol, velho. Não é possível, cara. Não pode ser que seja um pouco programado também, ainda que é bem esquisito a gente tomar gol, velho. É bem esquisito a gente tomar gol. Um ataque, um gol, é... Sei lá. Bem esquisito. Em competições, assim, diferenciadas, né, sempre a gente tende a perder. Não importa a gente esteja. Se é pela seleção. Ou se é Champions League, né, pelos clubes mesmo. Sei lá. Não sei se é a máquina de força, sei lá. É isso, Juiz. Caraca, por cada ele estancando, Juiz, nem vê ali. Vamos lá, escanteio agora. Será que me pega o Harry Kane, mano? Pra fora. Que isso, rapaz. Tem que tomar esse atalho empate. Se der um empate, tá ótimo demais. A gente tem que se ver com a Rússia. Mano, olha isso, o cara não tem... O cara não tem equilíbrio, lá. Mas vou reclamar, vou reclamar. Você já sabe, né? Você já sabe, né? Vamos lá, vamos lá. Tô na área, tô na área. Cruza de graça. Meu Deus, isso é muita demora. Ele não sabe o que vai fazer, velho. Caraca, mano. Tem que ter um jeito de se passar liso, porque o equilíbrio não funciona mais, velho. Não funciona mais. Esquece essa habilidade. Esquece essa habilidade que ela não funciona mais. Vai, 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 vai. Não, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, mano. A gente não precisa jogar uma partida boa, mano. Pô, equilíbrio é o meu maior estilo de jogo, cara. O único jogo que eu me basei pra jogar bem. Eles cortaram isso, mano. Porque esse patch, os caras são tudo bom. Simplesmente por causa disso. Estragaram isso, tá merda. Essa habilidade de equilíbrio. Agora, vamos lá, então. O jogo agora contra o Atlético Bilbao. Ele passa ali do Denis. Aê, mano. Boa assistência do Denis. Pelo menos o Real Betis aqui tá jogando bem, né, cara. Real Betis tá, pelo menos. Tá jogando bem. Tá aí, mano. Passa do Denis pro gol. Camisa nova aí. Um a zero em cima aqui. O Atlético Bilbao em cima da média. Esse tem que acontecer, galera. É isso aí. É isso que a habilidade de equilíbrio. O cara enfoca o Neto e já vai. Mas não. Mas todo mundo aqui no jogo tem equilíbrio, tá ligado? Aí tá me ferrando. O Daniel fora da área. Bateu pro gol. Ah, mano. Que isso. Tá saindo, galera. Pelo menos a habilidade de equilíbrio aqui. Ó, o cara se lesionou. Esse jogo aqui tá funcionando. Esse que é ruim, cara. Tem jogo que funciona e tem jogo que não funciona. Tem que funcionar em todos isso aí, ó. E deixou o cara pra trás. R2 pra bater colocado. Ele pesaça do goleiro, mano. Potência de chute também parece ficar ok, hein. Odeiro de cabeça pro alto. Quase não é, ó. Quase não é, galera. A desgraça aí agora o 69. Olha o céu, Neto tá maneiro, mano. Nunca tinha visto, não. E vamos lá, mano. Espero que o time consiga manter aí esse resultado. Até se os gols não... Olha, vou falar isso agora, mano. Até se os gols não ameaçam até agora, né. Primeiro chute deles agora, mano. Eles já terminam a partida e conseguimos a vitória, mano. Pelo menos isso, né. Nossa, o gol sempre sai no iniciozinho. Tá aí, assistência do Daniels pro Sanabra fazer os 6 minutos. E o Daniels foi o melhor jogador de novo, né. Não tem jeito. Espero pelo menos pegar a zona de Europa League nessa rodada aí. Olha, agora é a hora da verdade. Última rodada aqui da eliminação da Euro 2016. Agora vamos ver mais a tabela aqui, mano. Porque a gente perdeu pra Eslovênia. A gente caiu, né. Então, sem chegar da Rússia e a Bélgica, pelo menos empatar, mano. Pelo menos empatar com a Eslovênia vai dar boa pra gente. Mano, a Bélgica é muito maior que a Eslovênia. A gente tem que ganhar no resultado do simulado. Não é possível. A gente vai fazer a nossa parte. Agora, espero que a Bélgica faça dele, mano. Embora ele seja um líder, eles estão classificados, mas se a Bélgica não ganhar, tem alguma coisa errada aí. Quer dizer, agora que eu vi o técnico mudou até a formação ali. Botou um volante, dois meias de... Uma meia esquerda, outra direita. E colocou eu como centro... Centroavante não. O meio ofensivo. E um centroavante. Agora o bicho vai pegar fogo, mano. O Bélgica está em último lugar, né. Está com a mesma numeração de pontos que a gente. Se bobear, se eles ganharem também, a gente pode se classificar, né, cara. Então vai ser uma batalha pela vaga na Europa League. Que jogo que vai ser, que jogo, né. A gente vai ser um partido absolutamente inolvidável. Estou completamente convencido. Para um desses equipos, o objetivo é claríssimo. Eles têm que ganhar se querem classificá-se. Começa o partido. E desde todos os pontos do estadinho surge uma nube de frases. Esperamos que o partido este à altura da expectação que ele levantou. todos os times que a gente jogou contra, até agora, nenhum tem o índio nacional. Só a gente, mesmo. E vocês perceberam, né, mano. Estamos no Old Trafford. Vamos jogar em casa, mano. Em casa. Tem tudo para a gente se classificar agora, hein. Tem que ter cuidado com esse cara aí, Denis Cheryshev, mano. Brilhando a Copa do Mundo. Se você nesse patch, ele está forte, né. Jogou pra caramba a Copa do Mundo, né. Jogou pra caramba a Copa do Mundo, né. Vamos lá, então, galera. Isso é mais em Inglaterra. Eu tô como... Média de ligação, cara. Acho que tava como meio ofensivo, mas tudo bem. Setinha vez. Pelo menos na setinha vez, a habilidade tem funcionado normalmente. Vamos lá. O Denis ali mesmo está na frente, Hurricane. Que isso, cara. Endereço certo, isso daí. O Daniel se puxou pra esquerda, bateu pro gol dali mesmo, cara. No canto, no canto, mano. Pelo amor de Deus. Faz tudo certo, tá. Só a finalização que tá errada. Jogou o Daniel. A batida ali mesmo, porque se virar, tem mais gente. Caraca, mano. Muito fraco o foot. O que tá acontecendo, né. Não tô entendendo, cara. Ah, meu Deus. Olha só o primeiro ataque, galera. Aí o que eu falo pra vocês, mano. Isso é script. Isso é script, mano. Olha só, lateral direito. Olha. Eu não falo mais nada, cara. Eu não falo mais nada. Isso daí extrapolou o limite, velho. Na moral. Habilidade nerfada. Um ataque, um gol. Tem sido assim todos os jogos, vocês tão vendo. Tá dando mais pra jogar, velho. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Temos isso, mano. Pega essa bola aí pra gente tentar virar esse jogo. A gente precisa de resultado. A gente precisa de vitória, mano. E tá aí. Dê no que sai que marcar ainda. Vai ou racha ali no... Olha só. Os trancos e barrancos. E tá lá dentro, mano. Um a um, gol de empate. Ainda tem jogo, hein. Ainda tem jogo, velho. Por enquanto. O Dennis puxou pra direita. Batou dali mesmo. Pega Harry Kane. Caraca, seu... Muito ruim, mano. Ah, agora eu saí, velho. O que custava me deixar até o final? Dez minutos faltando só. Eu que fiz o gol, os caras vão me tirar pra quê? Cara, acabou. Então, infelizmente, nem esse empate, né. De qualquer forma, qualquer resultado lá na... Com Bélgica e Geloveni classificaria a gente, então. Já era. Estamos eliminados da Euro, mano. Leandro, vamos lá, então, o jogo. Agora eu tô lendo nesse pra gente terminar esse vídeo aqui, mano. Vamos ver se vai dar boa agora. Porque vocês estão ligados que pelo menos o Real Betis tá no certo, né. Ultimamente, nada certo. Bom, vamos ver. Pior que sim. Time do time jogando bem. Vamos lá. Ó, o Dennis de fora da área bateu pro gol, mas tá sempre marcado, mano. Como sai de um cara, sempre mais dois. Acho que duplica, tá ligado? Quanto mais que brilha, mais vem marcado. Vamos lá, vai terminar o primeiro tempo, mano. Teve nem... O único momento do jogo foi esse. Nem foi pro gol, o chute, hein. Então, você vê, mano, que tá complicado, mano. Tem um carinha que é forte pra caramba. Ele sempre fica na mesma marcação. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, mano. Deus me livre, olha isso, cara. Vou mostrar pra vocês o meu que tá minha habilidade. Vou mostrar pra vocês agora. Imagina se eu tivesse com esse aqui no patch 2014, mano. Só imagina o estrago que eu ia fazer. Aí vem uns carinha desse do Leganês, mano. Esse cara nem existe. Uma habilidade dessa. Às vezes não é nem habilidade, mano. Parece que a física do jogo muda nesse patch. É muito esquisito. Esse aqui é igual o PS6, tá ligado? Não importa porque... Com quem você disputa, você sempre vai perder. Pode ter que ligar em 99, porque os caras vão... Não te barrar ainda. Olha lá, mano. O SED 2 vem mais um, cara. Engraçado que vem mais gente, tipo... Eles não saem da marcação dos meus outros jogadores, tá ligado? Parece que tem muito mais jogadores deles do que o nosso. Nenhum se livra da marcação. Vamos lá, então. Mais um empate. Normal, nada tem mudado. Vai ficar assim até o fim da carreira. Beleza. A única oferta que veio é a Montpellier. A fase do Estatão ruim que... O time antigo tá me querendo de volta. Mas deve ser só o bug do... Que é a primeira janela ainda, né? Amor, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Então, mano... No próximo vídeo não tem. Europa Liga ainda. Vai começar só no próximo do próximo. Que vai ser mês de fevereiro. Então, aguardem até lá. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Vamos fazer esses 5 jogos aqui contra o Rirona. Alavés. Celta de Virgo. Real Sociedade. E levante. Beleza? Se você gostar, não esqueça o seu like favorito, mano. Eu não vou parar de fazer... Arruma o resultado nesse patch aqui não. Porque esse aqui é o quarto já que a gente tenta fazer em patch, né? Um não deu certo de terminar. Mas as outras não deram certo porque... Estão desdados corrompidos e tal. É isso aqui eu vou tentar manter até onde der, mano. Até onde der. Se não der pra se aposentar, isso pelo menos faz uma... Uma boa média, né? Pelo menos uns 27, 28 anos. Ou se aposenta com 32 mesmo. A gente vê o que a gente faz, beleza? E a gente vai enfrentar o Sassuolo. Então, como terminou a fase de grupo da Champions League, já foi definida aqui a Europa League. Então, vamos enfrentar o Sassuolo, beleza? No mês de Fevereiro. Então, daqui a dois vídeos, não percam, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.